Ouvi quando falavam em joia, de que joia se trata? Rafael, falávamos desta joia, do anel que me deu. O que tem o anel? Como estou impossibilitada de andar por conta do nosso bebê que eu perdi, o anel ficou largo. E de ir para o Ivan levar a um joalheiro para apertá-lo. Como quiser, Luiz Tira. Eu mesmo faço isso, Ivan. É um anel muito valioso. Não por falta de confiança, mas por excesso de cuidado. Como quiser, Sr. Rafael. Se me permitem. Cristina, não fica bem uma senhora casada receber o motorista de camisola no quarto. Rafael, você está com ciúmes de mim? Não, Cristina. Não é uma questão de ciúmes, mas de bom tom. Se por acaso quiser falar com o motorista, peça a companhia de sua mãe. Com licença. Que estranho. O Rafael saiu daqui com cara de poucos amigos e... E, no entanto, você está sorrindo? Mamãe, eu acho que o Rafael está começando a sentir ciúmes de mim. Ele ficou chateado porque me viu aqui com o Ivan. De fato, é falta de decoro. Mas, Cristina... Talvez o ciúme seja a chave para mexer com o coração do Rafael. É. De agora em diante, use o Ivan para provocar ciúmes no Rafael. Sim! Nenhum homem gosta de ser passado para trás. Felipe. Está tão triste. Tem os meus motivos. E o senhor? Eu preciso lhe fazer uma pergunta, Felipe. É sobre a Cristina. Aplausos. 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 Ai, Mirela. Teremos um bom lucro. Ai, mamãe, se todos virem comemorar o aniversário do restaurante, nós estamos feitos. Ai, mamãe, a cozinha do Vitória é um sucesso. Ai, Mirela. Quem sabe, depois de pagar as dívidas, não me sobra algum para um vestido novo. Ai. Ai, Vitória. O restaurante é um sucesso. O que tenho guardado é o suficiente para pagar as dívidas. Acho até que sobra para um vestido novo. Já vai gastar, Olivia? Ah, Vitória. Vitória. Borboletas têm asas. Flores têm pétalas. Mulheres têm vestidos. Será que não entende? Bem, talvez até eu queira fazer um terno. Um terno? Com que dinheiro? Ah, terno é caro. Ah, uma extravagânciazinha de vez em quando para morrer ninguém. A gastadeira pode fazer vestido, não posso fazer terno. Pois eu vou precisar de um terno, sim. Um bom terno. Pra quê? Vai algum velório? Para o nosso casamento no Uruguai. Meu processo de separação ainda não terminou. Não passei nem pela audiência de conciliação. Mas ela já está chegando, Olivia. Logo, logo nós vamos poder ficar juntos. Para sempre. Mal posso esperar para chegar em casa. Vou levar o dinheiro do dia e separar o dinheiro guardado para pagar as dívidas. Amanhã. Amanhã não devirei mais a ninguém. Parabéns. Patroa. Parabéns. Cozinheiro. O Vitório? Não, o Vitório não faria isso. Dona Clarice. Eu vou fazer a senhora engolir sua linha. Na minha mulher você não mete a mão, Vitório. Ô, Clarice. Logo você, que a gente conhece há tanto tempo, que come lá em casa quase de graça, acusa o meu filhinho de lafrão. Não. Mas peraí, peraí, peraí. A senhora que ontem pegou duas coxinhas de frango. É, é. Clarice, como pode apontar o dedo para o meu neto comer dois pedaços de pão com manteiga no café da manhã? Dê um pedaço de bolo enorme para aquela pestinha. Eu não sou pestinha. Era assim. E não se intrometa na conversa dos adultos. Ninguém vai dar ouvido a essa bisbilhoteira. Imagina. Imagina. Acusar logo o Vitório. Eu fico grato, Lívia. Grato pela confiança. Eu vi. Eu vi quando ele entrou na sua casa hoje cedo e saiu depois. Eu vi com esses dois olhos que é a terra de comer. Entrou na casa, rapaz? Entrei. Mas foi a Olívia quem pediu. Pedir, pediu. Mais o que, Olívia? Só uma pergunta. Quem mais sabia onde estava o dinheiro? Eu sabia. Contou para alguém? De fora, rapaz? De fora da família, não. Eu também sabia, claro, mas... O... O... O Vitório. Ele também sabia. Sabia? Claro. O dinheiro ficava na caixa com fundo falso. O que é que você está olhando? E não me olhando desse jeito, não, hein? Lamento, Vitório. O quê? Hoje mesmo ele falou em comprar um terno. Um terno é caro. Olha, mas você também vai... Você também vai apontar o dedo para mim, hein? Vitória, eu estou confusa. De fato, ninguém mais sabia onde estava o dinheiro. E você foi a última pessoa a entrar nessa casa depois que eu saí. Por que você pediu? Ousa desconfiar de mim? Eu não falo mais com você. Isso mesmo. Isso mesmo, meu filho. Não fale mais com essa separada. Agora você vê quem ela é. Mas peraí. 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 Como é que a senhora tem coragem de acusar o meu filho de ladrão? Conheço a senhora, hein? É vergonha, senhor, seu Osvaldo. Devia ter vergonha, viu, Dona Mírio? Vergonha devia ter você, Dalila. De entrar dentro da minha casa e depois de correr atrás do meu marido. Espera aí, gente. Calma. Calma, gente. Os ânimos estão exaltados. Calma. Eu tenho certeza de que o Vitório é inocente. Eu também. Delegado, o Vitório é um homem honesto. Ele não faria isso. Quem sabe não foi outra pessoa. Outra pessoa quem? Sabe de alguma coisa, rapaz? Eu? Não. Não, eu não sei de nada. Eu só falei por falar. Então, gente, é melhor todo mundo ir pra casa. E a senhora, hein? Dona Clarice, que língua comprida que a senhora tem. Língua comprida? Eu? É. A sua avó aqui vive chamando essa moça aqui que tu anda arrastando asas de torradinha. Como? A senhora me chama de torradinha? Eu, vovô. Ah, mas eu vou arrancar a língua dessa Clarice. Eu vou arrancar. Chega, 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 chega. Calma aí, chega. Coloca a gente pra fora da minha casa. Vai, todo mundo. Senhor delegado. Doa quem doer? Descubra quem pegou meu dinheiro. Não fale mais comigo, Olivia. Sua traidora. Que o teto caia sobre a minha cabeça se eu estou sendo injusta. Foi você. A última pessoa a entrar nessa casa. O senhor delegado, se esse homem é aqui, se ele se aproveitou da minha confiança, o senhor bota na cadeia. Talvez tenha razão, Felipe. Eu vou pensar em tudo o que disse, Felipe. Como se atreve a ouvir nossa conversa, Débora? É. Eu estava passando por aqui. Pensei em bater pra ver se precisava de alguma coisa. Mentira sua, Débora. Estava ouvindo a conversa atrás da porta. E que mal há nisso? Eu sou mãe e tenho preocupação por minha filha. O quê? Pela Cristina, sim. Que dedicou a vida a vocês dois. Que se casou com você e teve que enfrentar sozinho o ladrão. Que perdeu um filho, meu Deus. Ela perdeu o filho porque você não estava do lado dela. E agora acham que podem falar da minha filha como se ela fosse uma qualquer. Débora, eu já disse o quanto sinto pela perda desse filho. Mas o que houve? Vocês me acordaram? A tia Débora estava ouvindo atrás da porta. Ouvir atrás da porta? A mamãe não devia. Quem não devia agir do jeito que está agindo é o Rafael. Por sua causa, Rafael, minha filha perdeu a criança. E nenhuma palavra do que diga, nenhum gesto poderá apagar essa mácula. Ei, espera aí. Espera aí o quê, fedelho? Vocês estão usando essa criança para comover, meu pai. Felipe, isso não é assunto pra você, por favor. É sim. É porque o senhor é meu pai. E eu estou assistindo esse espetáculo desde que a Cristina saiu do hospital. Mesmo de antes. Mesmo de antes. Porque o senhor só se casou com ela por conta dessa criança. Vocês só sabem falar de culpa. Só sabem acusar o meu pai. Você está falando assim porque nunca teve um filho. Não sabe a dor da Cristina. A minha dor. Eu também fiquei triste. Ele seria meu irmão. Eu não creio que tenha sofrido. Eu acho até que ficou feliz. Quero herdar sozinho o dinheiro do seu pai, não é? Felipe. A senhora só não leva uma bufetada. É, uma bufetada, sim. Porque é mais velha do que eu. Mas essas palavras mostram bem quem é. Seca. Árida. Sem sentimentos. E gananciosa. Acho que não temos mais nada para conversar. Felipe, espere. Espere, por favor. A mamãe não deveria ter falado assim com ele. Meu menino. Muitas vezes me acusou de frieza. E talvez eu não tenha sabido demonstrar o meu amor por você. Mas saiba, Felipe, que eu ajudei a seu pai a te criar. Deus, já fomos tão próximos. Entenda, minha mãe só quis me defender. Mas eu, Felipe... Eu tenho uma profunda afeição por você. Meu menino. Bonito o gesto, Cristina. Conversaremos amanhã. Vamos passar uma borracha por cima disso tudo. Toma com esse lenço. Vamos conversar no quarto, mamãe? Foi bonito o gesto da Cristina. É. Parecia até a Cristina que eu conheci antigamente. Ela mudou tanto desde que... Desde que a Serena chegou a esta casa. Por favor, Felipe, não me fale dela. Dói muito quando eu penso em tudo que aconteceu. Pai... Lamento se eu me enganei com a Cristina. Eu... Eu estava com raiva dela. Achei que o senhor se casou por obrigação. Talvez eu... Talvez eu... Eu... Eu tenha sido injusto. Pobre a Cristina. Ela... Ela ama o senhor. Ah, por isso eu não sei o que fazer, Felipe. Se eu não estivesse vendo o sofrimento dela pela perda desse bebê, eu já teria me separado. Mas me diga... Como posso abandonar alguém sofrendo tanto assim? Hoje eu faço jantar. Vai ser um jantar de restaurante de rico? É. Com as porcarias que o Osvaldo compra, não vai ser comida de rico, não. É. Mas senhora... Será que a senhora já sabe minha zucrinata? O meu filho, o Vitório, ele faz banquete com qualquer comida. Bem, eu vou tentar. Ah, Nina, já voltou? E trouxe esse aí? O Felipe me ajudou a carregar as coisas do Vitório. Já arrumaram alguém pra me substituir lá no restaurante? A dona Olivia disse que vai cozinhar no seu lugar. A Olivia na cozinha? Ela vai botar fogo no restaurante? Eu quero ver. Carlito, fica aqui. Toma cuidado. Ô, mamãe, eu tô achando que isso não vai dar certo, não. Ah, Miriam, você me preocupa. Você parece um corvo de tão pessimista. Ai, meu Deus, olha. Olha essa massa cresceu. Que coisa mais fofa. Que coisa mais linda. Vixe, eu acho que a senhora não colocou o fermento em mais. Botou, não? É pra crescer mais depressa, Laura. Olha que o olho aberto. Ao crescer, ele está crescendo, né, dona Olivia? Xis, vai. Toma, que coisa linda. Ai, que coisa... TAD, quem? Oi, oi. Não, 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 não. Não, não, não. Que coisa linda. Oi! Mamãe? Mamãe? Que coisa senhora botar nas panelas, hein? Aquilo que eu vi o Vitório botar! Um pouco de tempero aqui... Poxa, não sei não, viu? Isso aí tá parecendo a coisa de bruxa aqui, ó! Bruxa, é tua avó! Até o feijão tá agressando na panela! Que dirá os clientes? Dona Olivia, é melhor a senhora fechar o restaurante até encontrarmos o cozinheiro. Vou botar uma placa dizendo que o cozinheiro fugiu com meu dinheiro. Dona Olivia, o Vitório só foi acusado. E na minha opinião, injustamente. Foi ele! Se quiser eu vou lá e pego todo o dinheiro dele! Ai, quem será? Diram que eu não estou, hein? No meu ramo é preciso ter bom ouvido. Porque todos dizem que não estão, sabia? Todos quem, hein? Quem é o senhor? O que veio fazer aqui? Boa tarde! Eu sou o cobrador. Eu vim cobrar umas faturas que a senhora não pagou. Ai... Bem, caso não paguem, depois os bens serão todos penhorados. Aham, aham. Aceita o meu sapato como pagamento, hein? Aqui, ó. Paguei caro, sapato bom. Usei muito pouco. Tenho salto bom. Olha o salto, percebo o salto. É senhora, eu não tenho o costume de usar sapato de salto alto. E mesmo se tivesse, esse eu não aceitaria. Pois tem chumbo. Meu Deus! Como é que o senhor se atreve? Aqui, ó. Eu sou uma dama. Descendo dos Condes de Médici, minha família tem brasão. Eu tenho o poder. Se a senhora tem o poder, pague as suas contas. Esse foi o primeiro aviso, hein? Boa tarde. Meu Deus! Meu Deus! O que farei? Dona Olivia, a senhora não pode fechar o restaurante nem um dia. Quem vai cozinhar? Posso saber? Ô, mamãe, a senhora precisa pedir pro Vitório voltar. De jeito nenhum. Ele me roubou. Mamãe, a senhora não tem prova nenhuma que foi ele. Dona Olivia, a senhora não tem saída. Tem que chamar o Vitório. Vai até lá, mamãe. Pede pra ele com jeito. Eu não quero me envolver com isso, não. Vai você, Gomesinha. Toma um banho, tira essa craca e diga a ele que eu, por generosidade, o aceito de volta. Mas não deu a entender de que ele é muito importante, não. Vai, vai, vai. Vai de perto, vai. Vai, vai, vai. Toma um banho, hein? Vai. Vai, vai. Vai, vai. Por favor. Cristina, antes de se casar, prometeu me ajudar financeiramente. Diz que compraria a casa dos meus pais. Eu me lembro, mas eu não disponho de tanto dinheiro assim. Bem, hoje o doutor Eduardo, ele me procurou. Pra falar de você. De mim? É. O doutor Eduardo, ele descobriu que eu fiz o exame de gravidez no seu lugar, Cristina. Ele me colocou contra a parede. E o que disse a ele, Dalila? É. Eu neguei tudo. Mas ele quer que eu conte a verdade ao Rafael. Você não vai fazer isso, vai. Depende. Terá que cumprir sua promessa, Cristina. Vai ter que me dar dinheiro. Muito dinheiro. Dalila, mas eu não tenho tanto dinheiro assim em mãos. Ou me dá uma boa quantia. Ou eu conto tudo ao Rafael. O que diz, doutor Juliano? Alexandre está quase curada? Tivemos uma sessão muito séria. Muito profunda. Eu me sinto aliviada. Como se um peso tivesse saído das minhas costas. Eduardo. Eu quero ter uma vida normal. Me leve para jantar fora. Pelo menos uma noite. Meu marido. Lenda, crianças, tenham mortos. Como é disso? Ora, quem vejo. A grande dama veio nos visitar. Eu preciso falar com você, Vitório. Não ouvi bem, não. Vitório. A separada disse que quer falar com você. Mas eu não sei se você deve ouvir, não. Ela quer cravar as garras em você outra vez, meu filho. Ai, por favor. Não humilhem demais a mamãe. É, mas foi a sua mãe que chamou meu filho de ladrão. Não. Quem acusou o Vitório foi a dona Clarice. Eu só disse que vi o Vitório entrando na casa dela. Mas sua mãe não precisava vir com quatro pedras na mão. A minha mulher já se arrependeu do que disse. Vamos parar de falatório. Vitório, eu vou direto ao ponto. Você pode voltar para a cozinha do restaurante. É. É. Poder eu posso. Mas não quero. Dona Olivia, sabe muito bem que o Vitório exigiu. É isso mesmo. Se não se ajoelhar os meus pés aqui, eu não volto mais para o restaurante. Mas nunca. Tá pedindo demais, Vitório. Ai, quanto orgulho, meu Deus. Ela precisa de você, Vitório, mas não sabe pedir. Deixa eu ver a chamar pra cá, Terezinha. Vitório, a dona Olivia é uma dama. É. Ela tem sangue azul e tem brasão. É isso mesmo, criançada. A minha família tem brasão. Pois engula esse brasão e ajoelhos aqui, ó. Ou então eu não volto. A senhora precisa do Vitório. Nós também precisamos dele. Pra pagar a pensão. Vai, dona Olivia, ajoelhe e pronto, por favor. Ajoelhe de uma vez, vai. Ajoelhe. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ajoelhe e peça desculpa. O que eu vou fazer? Eu vou esganar você. O que você está fazendo, Cristina? Ficou louca? Estou farta de ser desdenhada. Farta dos seus conselhos. Eu quero viver, mamãe. Eu quero sangue nas veias. Cala a boca. A senhora não pode bater nela. Posso, sim. E bato em você também. Não levante a mão pra mim. Fique longe da Cristina. Eu sei muita coisa de vocês duas. E você está envolvido até as orelhas, então controle-se. Os dois ficaram loucos. Se o Rafael visse vocês dois, tudo estaria perdido. Se souber se controlar, meu rapaz, não terá do que se arrepender. Vem, filhinha, vem. Você está nervosa. Nervosa. A mamãe cuidará de você. Vem. 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 Pai, pai, ouvi vozes no jardim. O senhor não ouviu? Não, não ouviu. Eu acho que a música estava alta. Vamos lá ver o que é. Calma, calma. Cristina, por favor. O que houve? Vê o que está fazendo com ela? Você promete ficar ao lado dela, mas só sabe desenhá-la. Veja o estado da pobrezinha. Cristina. Calma. O que te fez ficar assim? O que me fez ficar assim? Ser desprezada? Ter que implorar por um beijo seu? Ser casada com você e ser tratada como a última das mulheres? Leve para o quarto, mamãe. Eu quero dormir. Não quero acordar nunca mais. Vem, querida. Vem. Meu Deus. Calma, Cristina. Calma. Vem. 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 Sente aqui. Mamãe, eu vi o Guto. O Guto. Cristina, ele está morto. Eu vi, mamãe. Ele me ameaçou. É como uma sombra na minha mente. Eu não sei mais o que é real ou o que é pesadelo. Mas você está fora de si. Respire fundo. Você tem que se dominar. Eu prometo que eu farei o Rafael vir aqui. Hoje, ele dorme ao seu lado. Pai, acho que eu ouvi a voz de um homem no jardim. Um homem? Não, Felipe. A Cristina estava com a mãe. Rafael, podemos falar a sós? Eu vou me deitar. Boa noite. Rafael é uma mãe que pede. A Cristina está mal. E a culpa é sua. Ela está assim desde que perdeu o bebê. Eu sei. Rafael. Eu também fui jovem. Me apaixonei. Tive um marido que não correspondeu às minhas expectativas. O pai da Cristina perdeu tudo no jogo, você sabe. Não fossem as migalhas que a minha irmã atirava. A Cristina nem teria estudado. Ela é tudo para mim. Rafael, por favor, não a faça sofrer. A Cristina, por favor, não a faça sofrer.